As instituições de ensino, elas têm um papel muito importante nessa transição de estudante a profissional, né? E eu acho que ela tem muitos desafios, né? E eu acho que hoje um grande desafio é como é que a gente incluir um pouco mais as discussões e as temáticas do mercado de trabalho dentro da jornada educativa dentro das universidades. Quando a gente olha hoje para o mercado de trabalho e sobretudo para o mercado de administração, a gente estava vivendo uma transformação, um momento de revolução muito grande, né? Então, novas carreiras têm sido criadas dentro das empresas, carreiras que não existiam, né? Funções que não existiam. Muitas delas podem se encaixar perfeitamente no perfil do estudante de administração, mas as pessoas precisam saber que essas carreiras existem, elas precisam saber as possibilidades de carreira dentro de cada uma dessas novas áreas, né? Trazer mais informações sobre as grandes demandas de mercado também é importante porque permite o estudante entender onde estão as grandes oportunidades, as maiores oportunidades, e se fizer sentido para o perfil deles, melhorar e clarear essas escolhas de carreira pensando nas possibilidades de mercado. Eu também não poderia deixar de falar também um desafio grande das universidades, das instituições de ensino, é como a gente evolui no desenvolvimento das competências socioemocionais e evolui também, sobretudo, nas questões de autoconhecimento quando a gente fala das escolhas de carreira, né? A gente sabe que ainda muitos modelos de educação estão plantadas no conteúdo, na formação técnica, e que elas acabam estimulando pouco o conhecimento de mercado e o desenvolvimento das soft skills. Então, acho que essas são duas grandes oportunidades quando a gente olha para as instituições de ensino.